Acesse agora a nossa loja Anticap, loja anticap.com.br e nos siga no Instagram também, arroba useanticap. E não perca nenhuma novidade dos nossos produtos com artes exclusivas inspiradas em Grounded e outros da cultura geek. Capitão aqui! Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui bem diferente, eu quero mostrar pra vocês esse game aqui, o Matrix Awakens. E na verdade é uma experiência Unreal Engine 5. Uma experiência aí totalmente de nova geração, pra você que está aí no Xbox Series X já ou no Series S, que é o meu caso, você pode experimentar gratuitamente essa espécie de game aqui, esse teste que eles estão disponibilizando aí na loja, que é o Matrix ou Despertar, uma experiência Unreal Engine 5. Pra você que já está na nova geração, eu tô trazendo esse vídeo aqui basicamente pra isso, eu recomendo demais você testar, tô trazendo aqui essa recomendação, pra vocês terem um pouco ali, ter aquele vislumbre do que a gente vai ter daqui pra frente de gráficos, né, na nova geração. E eu achei interessante trazer esse vídeo, até porque muita gente tá na geração do Xbox One ainda, e eu achei bem legal a gente trazer esse teste aí juntos. Vocês vão encontrar ele na loja dessa forma aqui, ele tá pesando 29 GB, aqui tem um pouco dos detalhes, né, do que que é. E basicamente é uma experiência aí, é uma forma deles estarem divulgando o novo filme que vai ter também do Matrix, né. Assim que você iniciar o jogo, você vai ter uma apresentação ali do Keanu Reeves, ele vai falar várias coisas, outros atores importantes ali de Matrix também, e aí você vai ser direcionado pra essa perseguição aqui. Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar a exploração na cidade, eu já vou iniciar aqui essa exploração. E a perseguição também é bem legal, tem muitos detalhes de faísca, explosão, né, batida, várias coisas aí que mostram o potencial dessa nova geração, né. E tá bem interessante, esse da cidade aqui você libera depois que você faz aquele da perseguição, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar só esse aqui, que é o que eu achei mais interessante da gente tá testando, né. Como vocês podem ver, o gráfico do negócio é surreal, a gente tem aí todos os detalhes dessa cidade aqui e tudo mais, o personagem, a personagem também tá bem bacana, já dá pra ter esse vislumbre aí do que que vai ser os jogos na Unreal 5 daqui pra frente, né. A Unreal Engine, pra quem não sabe, é o motor gráfico aí, utilizado por vários jogos, e daqui pra frente a gente vai ter vários jogos na Unreal 5, né. Inclusive, é um dos motivos da Epic Games ter se tornado uma gigante aí no mercado de games e ter ficado tão famosa, não foi por causa do Fortnite não, tá pessoal, negativo. Foi mais por causa da Unreal Engine, que é uma engine que eles desenvolvem, é um motor gráfico que eles desenvolvem aí pra centenas de jogos aí do mercado. E aí eles fizeram esse teste aqui pra gente tá tendo um pouco desse vislumbre, e essa parte inicial aí de jogos que vão desfrutar dessa tecnologia, né. Então tá aí como vocês podem ver, muito bacana. Sombra, iluminação. Tem até algumas interações que eu achei que não ia ter, você pode pegar carros também. Eu acho que só não dá pra roubar. Você não consegue tirar ninguém dos carros. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e pegar um carro. Só que é uma coisa bem simples, né, uma jogabilidade bem simples. Mas, afinal, a ideia aqui é somente mostrar o gráfico. E eu tô testando tudo isso no Series S, tá. No Xbox Series S. E o negócio tá bonito demais, tá muito doido. A gente tem até umas opções aqui também, pelo que eu tava vendo. E eu acredito que esse jogo, essa demonstração aqui, ela deve ter muito easter egg, muitas coisinhas aí que a galera vai explorar e vai encontrar. Achei isso bem legal. Eu posso controlar aqui, por exemplo, ó. A questão das pessoas, né, spawlando. O trânsito. Tem também a questão do sol. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Ao passar do dia. Que coisa absurda essa aqui, hein, pessoal. Como diria o Alvorada Games. Que coisa absurda é essa. Olha só. Movimento do sol, né. Deixa eu deixar assim. Pra gente dar uma andada ali. Olha isso aqui, galera. Olha o sol refletindo no personagem. Batendo no personagem, né. Cê tá louco. Olha as sombras aqui. É um negócio impressionante. A sombra do personagem também, né. Os carros. Vale a pena estar testando esse Unreal 5 aí. Pra vocês verem na TV de vocês, né. Ou no monitor. Essa experiência que eu tô tendo aqui. E eu queria trazer esse vídeo aí. Pra comentar um pouquinho sobre isso. E sobre outras coisas. Aliás, agradeço demais aí todo mundo que acompanhou o The Game Awards comigo ontem à noite. Obrigado aí todo mundo que tirou um tempo pra passar lá e acompanhar as novidades do Oscar dos games com a gente. E teve muitas revelações, trailers, muita coisa legal. O principal deles, na minha opinião, foi o trailer de Hellblade 2. Eu vou deixar um trechinho desse trailer aí agora pra vocês verem. Quem não assistiu. Então, basicamente, o Hellblade 2 é um jogo que, inclusive, está sendo feito na Unreal Engine 5 também. E tudo isso que vocês estão vendo aí de fundo é basicamente renderizado ali. É a gameplay do jogo. Muita gente ficou confusa na hora, né. Na hora que eles apresentaram esse jogo lá no The Game Awards. Eu também fiquei bem confuso. Eu não sabia se era cinemática ou se era gameplay. Mas foi revelado que sim. Tudo que vocês estão vendo de fundo aí agora é gameplay. E vale a pena assistir esse trailer aí do Hellblade 2 em 4K, caso você tenha uma tela 4K aí. A resolução ajuda muito também. Deixa as coisas ainda mais bonitas. E é mais uma coisa aí pra demonstrar o que a gente pode esperar do Real Engine 5 daqui pra frente, né. O Hellblade 2 foi apresentado aí. E esse trailer não mostraram a data ainda. Alguns rumores indicam que ele vai sair já no ano que vem. Vamos aguardar pra ver se ele sai ano que vem ou só posteriormente, né. Mas eu queria trazer esse vídeo pra vocês demonstrando um pouco aí da Unreal Engine 5 e o 5, né. E o que a gente pode esperar daqui pra frente. E foi muito legal também que o It Takes Two levou o prêmio de jogo do ano merecidamente. Adorei ele ter ganhado o jogo, né. It Takes Two jogaço. E inclusive, pessoal, sobre essa questão de Unreal e tudo mais. Pra quem acompanha o canal aí sabe que é bem focado em Grounded, né. Eu trago bastante conteúdo de Grounded e tudo mais. O Grounded também é na Unreal e os desenvolvedores já falaram que tem interesse sim, né. O chefe do estúdio, o Adam, já disse que tem interesse em atualizar a Unreal 4 do jogo pra Unreal 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo vai ficar ainda mais bonito porque o Grounded já é um jogo bem bacana, né. De iluminação, texturas e tudo mais. E também vai ficar um jogo mais bem otimizado. Um jogo que vai ser capaz de rodar de forma ainda melhor, né. Olha só que interessante. Mas então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele like e comenta abaixo o que você achou aí desse Matrix. Esse vislumbre inicial aí da nova geração. Daqui pra frente a gente deve ver muitas coisas saindo desse tipo aqui e superior, né. E comenta aí o que vocês acharam aí de todas essas informações que eu trouxe nesse vídeo, beleza? Lembrando que a gente tá de férias nas lives. Mas em janeiro a gente volta com tudo lá na minha Trovo. Já me segue lá, trovo.live barra Capitão Shoes. O link vai tá aí na descrição, beleza? Era só isso. Eu queria trazer esse teste aqui pra vocês. Insano. E uma experiência aí de nova geração. Recomendo vocês testarem aí, beleza? Eu vou ficar por aqui. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.